Música Famoso no cinema e no imaginário popular, como exemplo de tecnologia altamente desenvolvida, o laser é mais presente em nossa vida cotidiana do que imaginamos. Em dispositivos de uso corriqueiros e até bem simples, como os aparelhos leitores de CD, DVD e Blu-ray presentes em seu computador, no som do seu carro ou na sala de sua casa, nos leitores de códigos de barras que estão nos supermercados e em tantas outras aplicações. Mas aqui, no Centro de Lasers e Aplicações do IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, outras aplicações mais sofisticadas são estudadas. Entre elas, a do uso de sistemas laser para micro-usinagem de dispositivos muito pequenos que podem ser empregados em um futuro breve para auxiliar no diagnóstico e mesmo no tratamento de doenças. Trata-se do Lab on a Ship, dispositivo que integra uma ou várias funções de laboratórios em um único chip. A motivação desse projeto é a nossa experiência com o processamento de materiais a laser, que vem já de longa data. Então, de uns tempos para cá, começamos a pesquisar processos laser com um novo tipo de laser, que utiliza pulsos ultracurtos. São pulsos de largura temporal extremamente curtos. Então, são lasers que nós chamamos de fentosegundos, cuja largura temporal é 10 a menos 15 segundos. E isso possibilita uma interação muito diferente da radiação com a matéria. Porque normalmente um laser, ele interage com a matéria produzindo calor. E com isso você faz corte, soldagem, furação, gravação, enfim, todas essas aplicações que nós estamos acostumados a ver aí no dia a dia. Esse tipo de laser, com pulsos ultracurtos, não produz calor. Quando você controla bem os parâmetros do processo, ele não produz calor. Então, com isso é possível você usinar estruturas micrométricas, até submicrométricas, o que é impossível com qualquer outro tipo de laser. Com isso, tem a possibilidade de usinar estruturas com aplicações muito, muito diversas. Então, você pode ter uma superfície de metal, de polímero, de cerâmica, qualquer tipo de material, e criar estrutura nela na ordem de microns. Essas estruturas vão modificar as propriedades dessa superfície. Vão tornar essa superfície mais hidrofóbica ou hidrofílica, mais absorvedora de luz ou mais refletora de luz. Vão mudar suas propriedades tribológicas, ou seja, ela vai ter um atrito menor ou maior. Você controla propriedades físicas, químicas, óticas de qualquer superfície. E aí você já viu que dá para aplicar isso em uma infinidade de assuntos. Está limitado pela imaginação das pessoas. A nossa proposta dentro desse projeto temático de desenvolvimento de circuitos microfluídicos tentar desenvolver uma plataforma de imunonsaio, de ensaio imunológico, em microcircuito, que é para você ter menor tempo de reação, você realmente compactar o teu ensaio para diagnóstico de algumas doenças. Então, a princípio, o que a gente pretende fazer é desenvolver a plataforma ELISA, que a gente chama mais de uma plataforma de ensaio imunológico, para detetar tóxico-plasmose. Então, a princípio, a gente vai desenvolver como prova de conceito, mas a nossa ideia realmente é você poder ter um laboratório num microcircuito para poder fazer testes fáceis, com baixo custo, rápidos, para você poder levar para a Amazônia, sei lá, para você poder levar em situ e poder fazer o diagnóstico na hora. Essa é a ideia daqui a alguns anos. A princípio, a gente vai começar fazendo esse teste de tóxicos-plasmose. Uma das aplicações de lasers é justamente no estudo da microcirculação, que são pequenos vasos que existem no corpo humano responsáveis por funções importantes, como troca de oxigênio, trocas gasosas, regulagem da temperatura e assim por diante. Se existem sistemas de imagem, laser, que são dedicadas ao estudo da microcirculação, tanto no estudo dos fenômenos que envolvem o processo, como nas situações patológicas. Sistemas de imagem usando laser são muito úteis no diagnóstico e estudo, então, da microcirculação. E aonde entram circuitos microfluídicos? Os circuitos microfluídicos são úteis para a calibragem desses sistemas de imagem dedicados ao estudo da microcirculação. Cito como um exemplo de diagnóstico por imagem o estudo, por exemplo, da função endotelial dos microvasos, que podem estar alteradas em fumantes, diabéticos, em neuropatias. O sistema de imagem vai medir a resposta do sistema microcirculatório e, para que a gente saiba que essas respostas do sistema estão corretas, seria necessário um circuito microfluídico para fazer a calibragem do sistema de imagens. O projeto começou assim, estudando a interação da radiação com a matéria. Aí, de uma maneira natural, começamos a usinar microestruturas. Uma das primeiras coisas foi usinar microcanais. Aí surgiu a ideia de usar isso para uma aplicação de microfluídica. Então, estamos usinando canais com tamanho micrométrico, desde poucos micros até dezenas, centenas de micros de largura e de profundidade. Você controla essa geometria de um canal, sabendo usinar com precisão, você faz um microreator, você faz um micromisturador, microválvula, microbombas, microaquecedores. Junta tudo isso num chipzinho de vidro, de polímero, de metal. Então, controla o processo, você tem o que a gente chama de level na chip. Quer dizer, um laboratório químico, bioquímico, num chip de poucos centímetros de diâmetro. Uma mesa enorme do tamanho dessa daqui, que vai fazer um processo químico com 15, 20 etapas. Você faz tudo numa bolachinha do tamanho de uma moeda, que tem aí muitas vantagens para N processos. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal.